A gente está aqui agora com o diretor de trânsito aqui da SMM e ele vai dizer para a gente exatamente como funciona. Está aqui, olha, são dois óculos, cada um com um nível de álcool maior, por exemplo. Esse aqui tem um nível de álcool que simula ali uma determinada quantidade de álcool no organismo e esse outro aqui uma quantidade ainda maior. A gente nota que, inclusive, aqui, olha, a etiqueta é vermelha e por isso a gente sabe que o motorista que estiver usando esse óculos ou a pessoa que for fazer esse teste, ela vai sentir uma sensação de muito mais embriaguez. Vamos conversar aqui com o Horácio. Horácio, esses óculos chegaram, vocês já estão fazendo esse teste com essas pessoas, onde é e como é que exatamente isso funciona? É um importante equipamento para a educação. Esse óculos que simula níveis de embriaguez pode despertar em muitos adultos aquilo que, infelizmente, ele pode, às vezes, achar que nada pode contribuir com a má direção dele. Eu vou fazer aqui agora para o pessoal de casa ver, tanto que é fácil uma pessoa sóbria fazer aqui, olha, essa prova que eu estou fazendo. É muito fácil, você tem noção da distância e da altura de cada um desses cones. Só que quando eu colocar esse óculos, a situação vai ficar difícil, vai piorar. Muda completamente. Eu vou deixar agora aqui, então, esse microfone com você e vou fazer esse teste. Você vai explicando, então, para o pessoal de casa como é que funciona mais ou menos. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Esse óculos, ele simula uma embriaguez moderada, de moderada para grave. E agora ele vai fazer esse teste saltando obstáculo. Coisa simples, como vocês observaram, que ele já tinha feito anteriormente, agora numa velocidade até menor, que é o que ocorre quando as pessoas estão conduzindo o veículo, achando que dirige melhor quando está embriagada. A gente nota pelo teste que o desastre aconteceu justamente pela falta de atenção e percepção de obstáculo. Eu imagino que se eu estivesse em alta velocidade, que é isso que acontece, quando a pessoa bebe, ela tende a aumentar a velocidade do veículo. Eu teria provocado um gravíssimo acidente aqui, né, Horácio? Uma situação como essa é que ocorre as saídas de pistas, vai para a direção contrária, aonde ocorre os sinistros mais graves, quando tem essa colisão frontal e a saída de pista, capotamento, e que infelizmente tem vitimado muitas pessoas no Brasil e em todo o mundo. Uma coisa que eu percebi é que quando eu faço isso sem o óculos, eu faço numa velocidade maior. Quando eu estou com o óculos, eu diminuo a velocidade, mas seria diferente quando eu estivesse conduzindo um automóvel, né? As pessoas quando estão conduzindo um veículo sob efeito de bebida alcoólica, elas infelizmente fazem justamente, tem exatamente esse comportamento, que é aquele comportamento onde ele dá a ela a sensação de segurança, só que para ele é uma sensação falsa de segurança e ele excede a velocidade. Essa combinação de falta de atenção, perda de reflexo, falta de visão em profundidade e o excesso de velocidade são combinações que levam a tragédias no nosso trânsito.